Boa tarde. É, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar todas as mulheres do nosso Brasil, do nosso Piauí. Muito bem lembrado. As de corrente. E do nosso corrente. As mulheres de corrente. Parabenizar pelo seu dia. Tá certo. Olha, então, por que que isso acontece? Por que que os impostos não são recolhidos todos para o estado do Piauí? É, nós temos um problema na questão da nossa divisa, da nossa fronteira na Chapara das Mangabeiras. Como nós não temos estrada, entendeu, ali na nossa Chapara da Mangabeira, que é aquela tão sonhada estrada que desce ali no Moro Redondo, que desce em corrente. Então, o grande problema nosso é a questão do litígio. Então, nós não temos acesso diretamente para a corrente. Então, a maioria dos nossos produtores, eles têm acesso à Bahia, porque tem a estrada que sai em Formosa. Então, quer dizer, é como se eles tivessem duas sedes, é isso? É, duas sedes. Na realidade, eles estão praticamente desamparados pelo Piauí na questão de estrada de investimentos. Aí vão resolver tudo na Bahia, e na Bahia fazem seus impostos, pagam seus impostos, e a gente perde mais ou menos quanto, prefeito? Eu não sei exatamente o que a gente perde, mas eu tive uma conversa com o governador Wellington Dias, ele nos garantiu que irá dar continuidade, irá fazer a estrada que dá acesso à Chapara das Mangabeiras. E com isso aí, o Piauí vai ganhar a corrente, a cristalândia, a barreira do Piauí, aqueles municípios que têm a última fronteira agrícola ali. O projeto já existe, inclusive, eu já até percorri trecho dessa estrada que já dá acesso lá à Serra, agora precisa agora do investimento para concluir, né? Isso, o projeto já existe, o que falta agora está no PAC-2, o que falta agora é só o governador, junto com os nossos deputados, conseguir a liberação desse recurso. E vocês ainda sofrem com essa questão do escoamento da produção agrícola? Esse seria o maior problema na região dos Serrados? É, porque, veja bem, nós estamos praticamente a 40 quilômetros do Cerrado, lá para o centro do Cerrado, entendeu? Em linha reta por essa estrada. E nós estamos dando uma volta de mais de 150 quilômetros para escoar a nossa produção. Então, encarece com o frete. O frete encarece a questão do escoamento. Agora, prefeito, vocês estão chegando na gestão com a missão de tocar os destinos da cidade de corrente e, evidentemente, que para que isso aconteça, precisa de investimentos, programas, projetos. E agora, o Congresso das Cidades, que acontece nos dias 13 a 15 de março, está oferecendo boa parte dessa assistência ou dessas orientações através de palestras e de workshops. Como é que o senhor avalia esse evento para os prefeitos dos municípios, nesse momento tão crítico da economia brasileira? Com certeza é de grande importância para o Piauí, para todo o Piauí, para nós, prefeitos, é de grande importância a gente vir buscar conhecimento. E, pelo que eu já vi, eu tenho certeza que vai ser um grande congresso, onde nós, prefeitos, temos que trazer a maioria dos nossos secretários. Para que? Para que eles venham buscar conhecimento, para que a gente possa investir na nossa cidade com mais segurança e com mais eficaz. Tá certo. Eu queria agradecer o senhor prefeito Gledson Murilo. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, prefeito da cidade de corrente. Obrigado por ter vindo. Só tenho mais a que agradecer essa oportunidade e dizer que vamos continuar trabalhando para que possa levar o nosso corrente para o top, para que seja o corrente, aquele corrente do povo alegre, aquele corrente que chamávamos antes capital da cultura. Então, vamos trabalhar para chegar a esse patamar. Corrente para frente, né? Corrente para frente. Corrente para frente. Isso é um destaque do sul. Destaque do sul do estado.